E aí, galera! Começando agora mais um gameplay do jogo Raiders Republic. Bora lá testar esse game, ver como é que funciona. E é nóis! Deixa aquele like, comenta, compartilha, tamo junto. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bora lá! Bora começar no modo estandarte, 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 pro, expert e elite. Vamos do estandarte, inglês, pode dar o tônico. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Apertei sem querer, mas ali só estava dizendo que todos os parâmetros podem ser modificados indo no menu de opções durante o jogo. Então não tem problema, você escolher um modo e depois utilizar o outro. Apertei sem querer. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, Suki's waiting for us. Gotta shut down for a bit. Those will tie you over till I get back. Come on. And that's when Gary and I open up the food truck. The Devil's Barbecue. Ten years ago now. Tchau. E aí, você também? Sup, Souk? Então... Você, uh... Querendo fazer isso? Ou eu? Ah... H before beauty, cara. Não mais free burgers. Ok. Então... Vamos ver o que você pode fazer lá. Então, mantenha tudo isso. Mas lembre-se... Não é só para crescer a sua reputação. Tem muito mais. Você precisa ir além da riqueza. Out into a grande, grande mundo. Porque é onde você vai encontrar... Glória. E mais grandes grandes empresas que você pode fazer. Eu tenho um pequeno livro branco aqui, choc full de digitais, que é o seu para o seu trabalho, se você colocar o trabalho. E aí, você vai. Mas não é esse livro. Eu vi o real. Você tem? Uhum. Olha, a república não é só sobre esportes. Nós somos comuns. E temos grandes planos para tudo isso. Muitos planos. Eu vou... Oh, isso é grande. Eu tenho que voltar para a food truck. Uh... Stick com Suki. Listen to Suki. Learn from Suki. Mas, most importantly... Have fun. I think he likes you. Alright. So, let me walk you through how it works out here real quick, so you can go have some fun. Ok. Anytime you feel like trying a career, open your map and come talk to me. But, pro tip. Exploring with friends always yields the best spots to ride and killer views to soak up. Swing by the ridge every week for new challenges guaranteed to keep riders and you on your toes. Want to go toe to toe with someone? Then you need to see this. And when you're ready to go big, mass races will blow your mind. This is just the tip of the iceberg. But don't sweat it. Fred and I are here to help, so just ask. Ready? Of course you are, champ. Let's get this show on the road, champ. Open your map. Decision time. Alright, bike and snow race are speed focused. Snow and bike tricks are self explanatory. If you go air, you'll need nervous skills. And if you want to focus on competitions or mass races, just hit the ridge. Or you can go free ride. All you need to decide on is this. Mountain bike, board, skis, BMX or skate. Lesson over. Now, you choose. Flood down. Flood down. Flore down. Flood down. Flood down. Flood down. Flood from beachrzy Thank you so much. Flood an hour outside. Flood down. Flood down. Flood down. Flood down. Ok, vamos fazer isso. Eu sei onde a festa de futebol. Para alguns, é só um plank e quatro wheels, mas para o skater... Ok, ready para a tour? Agora, seus braços e seus braços dentro do carro de todos os tempos e ficar perto. O lugar é jambado, é o primeiro dia do futebol, e as pessoas estão realmente entrando. Come on. Vamos lá. Vamos lá. O lugar é que a gente vai ficando com o de escáter e visitantes procurando o somente. O livro de TV, você tem uma horrenda de tempo nesse lugar. Vamos ter seis áreas de um lugar, mistura a arte e a jogar suporte. e um monte de contas de contas. Algumas oportunidades de escatear e cortar a sua mesa. Show me o que você tem. Você vai ficar rindo esse lugar no tempo. A fazer uma coisa espada. Boa atividade! Olhe esses approachos pulos. É grande, não é? I saw someone gap it yesterday when a few skaters sessioned the spot. Ugh, wild. I need to walk up there. Follow me. Let's go. 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 Wow, double front flip. Insane amplitude for that rodeo. On to the rodeo. Stomp it. There's the back flip. Nice, a tidy looking rodeo. On to the rodeo. On to the 540. Huge amplitude for that rodeo. Whoa, double back flip. On to the rodeo. Stomp it. There's the double back flip. Lots of creativity. Playing lots of creativity on that rodeo. 540. Not bad, but the judges might want to see bigger next time. Stomping that rodeo. On to the rodeo. Stomp that double back flip. On to the rodeo. Stomped it. Stomping that rodeo. Double whipping that 360 for some big style points. There's the double front flip. Displaying lots of creativity on that rodeo. Oh, amazing back double tail whip. There's the double rodeo. Lots of creativity. On to the rodeo. Stomp it. There's the 180. On to the back flip. Such a cool double tail whip there. Oh, back off the lip with a double bar spin. Stomped. On to the back flip. Stomped it. There's the back flip. A perfect double rodeo. Stomping that rodeo. On to the rodeo. Nice double rodeo. Stomping the 720. On to the rodeo. Stomped it. Stomping that rodeo. Displaying lots of creativity on that 360. Air awareness was insane on that double rodeo. System. Don't risk. Boom. I'm off. Last. Oh, the usual. Just dunk. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?